Fala galera, beleza? Tudo bom? Hoje nós continuamos então respondendo lá sugestões deixadas na comunidade do nosso canal. Então se você quer ter um vídeo especial respondendo uma dúvida sua, você faz o seguinte, você se inscreve no canal e também aperta no sininho da vaquinha para ativar as notificações e assim você vai ficar sabendo a hora que eu postar esse vídeo respondendo a sua dúvida, né? E hoje a dúvida é do Edgar Moreira, ele colocou o seguinte lá, qual é melhor, o motor flex ou o motor que trabalha com um tipo de combustível, ou seja, etanol ou gasolina? Pois é pessoal, muita gente tem esse tipo de dúvida também e hoje eu vou esclarecer essas diferenças entre o motor flex e o motor, digamos, monocombustível. Quer saber? Então vamos lá! Então pessoal, vamos falar dessas diferenças entre o motor flex e o motor que apresenta um único combustível, ou seja, que ele roda somente na gasolina ou então somente no etanol. Com essa nova tecnologia, esses motores flex que foram implantados, nós tivemos que desenvolver sistemas que fossem capazes de reconhecer diferentes combustíveis. Por quê? Porque cada combustível apresenta parâmetros diferentes, ou seja, cada combustível pode ser injetado em maior quantidade ali dentro do motor ou em menor quantidade, como é o exemplo do etanol que necessita de 30% a mais de combustível comparado à nossa gasolina. Por isso até mesmo que o etanol gera maior potência e também maior consumo. Outras coisas que nós temos ali de diferença é que para cada tipo de combustível nós temos ali, digamos, parâmetros geométricos desse motor no qual ele é desenvolvido para atender esse combustível. Uma das coisas é exatamente esse formato ali da cabeça do pistão, que é esse daqui, ó. Pensa fácil aqui. Para cada combustível você pode definir um formato qual vai beneficiar exatamente essa homogeneização dessa mistura e até mesmo a combustão dessa mistura ar-combustível. Então para motores álcool é uma cabeça diferente e para motores a gasolina você tem um outro formato aqui também. Então a turbulência, que seria exatamente ali como o ar se comporta ali dentro da câmara de combustão, ela é diferente de uma maneira para também proporcionar a melhor queima de combustível. Então aí você já consegue perceber que o motor que roda somente na gasolina ou somente no álcool, você desenvolve então parâmetros geométricos, você desenvolve até mesmo o formato ali no interior para adequar e assim você conseguir parâmetros ótimos. Ou seja, conseguir queimar esse combustível de uma maneira mais rápida possível. Já no motor flex você tem então que adequar todos os parâmetros. Você tem que fazer um formato, você tem que fazer ali parâmetros como a taxa de compressão, o qual possa atender tanto o álcool como a gasolina. Então por exemplo, uma gasolina ela necessita de uma taxa de compressão ali em torno de 8,5 até 13 para 1. Já o álcool trabalha com taxas de compressão maiores, que são em torno de 10 até 14 para 1. Significa então que essa mistura ela acaba sendo comprimida muito mais, porque o álcool resiste maior a detonação. Então ele apresenta maior poder de resistir a detonação, a compressão e também a temperatura. Então esses tipos de parâmetros como taxa de compressão você não consegue variar. Então nisso tudo, o motor flex por exemplo, ele tem que fazer o seguinte, ele tem que colocar alguns parâmetros para poder atender os dois tipos de combustível. Se você colocar só gasolina ou se você colocar só álcool, ou então até mesmo se você inventar de misturar os dois. E aí sim você acaba não realizando um projeto o qual vai ter máxima eficiência. Por quê? Porque quando você pega ali um tipo de combustível, você define todos os parâmetros, seja desde a injeção até mesmo esses parâmetros geométricos ali do motor, como o formato, como o ar entra dentro da câmara de combustão, como o ar vai então ser comprimido e essa taxa de compressão ali exatamente para adequar a esse tipo de combustível. Então exatamente quando você define todos os parâmetros para um único combustível, você vai ter ali o seu motor rodando da maneira mais eficiente possível. Então o motor flex ele não consegue atingir a mesma eficiência do que o motor o qual ele foi dimensionado ali para rodar então com um único combustível. Até mesmo a gente pode citar, por exemplo, uma troca de materiais que foram implantados nesses motores flex por causa do álcool. O álcool que em contato com algumas ligas, assim como o alumínio, gera uma reação química que forma então as famosas gomas. Então por isso nós temos que adequar até mesmo materiais para suportar diferentes combustíveis ali no interior. Tudo isso que faz até mesmo encarecer o projeto, encarecer ali o custo no final do veículo. Então é o seguinte, se você quer exatamente um motor completamente eficiente, você vai ter que dimensionar e projetar ele para um único combustível. Mas como o Brasil tem essa tendência de variação muito grande de preço de combustível e para ajudar o consumidor ali exatamente a poder optar pelo combustível qual vai trazer maior economia para ele, então a indústria brasileira desenvolveu o sistema flex para dar essa mobilidade, dar essa possibilidade de você escolher a hora, qual combustível você quer usar, podendo então economizar no seu bolso. Beleza galera? Espero que eu tenha respondido então a sua dúvida, o Edgar Moreira. Mas faz o seguinte, se você tem dúvida, deixa aqui nos comentários e é claro, não se esquece de dar um joinha que isso ajuda muito a gente também. Um abraço e até mais!